E aí galera, aqui quem fala é o André e hoje vou mostrar aqui para você o que eu acabei fazendo com aqueles enxames meus que eu acabei perdendo por causa do fumacê, tá? Para quem não viu o último vídeo eu vou deixar no card aqui em cima para vocês dar uma olhada. Eu acabei perdendo mais de cinco, na verdade foram cinco enxames inteiros de abelha mandaçaia e o que eu pude perceber lá que tinha bastante abelhas nascentes e as abelhas operárias, abelhas que iam para o campo, iam fazer a busca do pólen e do néctar morreram todas, todas, não sobrou nenhuma abelha, tá? Infelizmente morreram todas e aí que eu percebi que começaram a nascer bastante abelhas novas e aí eu acabei fazendo aqui uma divisão de emergência. O que eu fiz? Eu juntei os discos de cria que estavam nascendo das cinco caixas que deu em torno de mais ou menos 12 discos, tá? Montei uma caixa caixa as pressas, eu estava sem caixa de abelha que mandaçaia, eu acabei pegando uma caixa de Uruçu nordestina, uma caixa maior. Preparei aqui a divisão, como se fosse uma divisão, coloquei cera mista, preparei todo o terreno aqui para ajudar elas o máximo possível. Vim aqui no Meliponaro na casa da minha mãe, que é o que vocês conhecem aqui, que é o Meliponaro antigo, né? Peguei campeiras dessa abelha, então eu tô monitorando essa abelha aqui que eu catei a campeira e tô monitorando aquela abelha ali. Opa, essa aqui não, é a mandaçaia, essa aqui é a mandaçaia, essa aqui é a Uruçu nordestina. Então eu tô monitorando essas abelhas aí. Por que monitorando? Porque como eu tirei algumas campeiras daquela abelha ali, tem que ficar de olho, né? O inverno já tá aí, graças a Deus tá fazendo calor, tá? Tá fazendo calor aqui nesses dias e tá fazendo calor nesses dias aqui. Elas estão conseguindo sair para o campo e estão conseguindo buscar néctar, póler, pólen. Eu tô conseguindo fazer uma alimentação, elas estão aceitando bem essa alimentação e vou tentar recuperar pelo menos um enxame desses cinco que eu perdi. Tem bastante disco, né? São em torno de 12 discos de cria que tá nessa divisão forçada e eu vou mostrar para vocês aqui como é que elas estão se comportando. Eu tinha vindo aqui na minha mãe há uns três dias atrás, elas estavam se desenvolvendo bem, puxando bastante a alimentação, tava fazendo os potes de mel, bastante movimentação. Aparentemente tá tudo ok. Então os discos de cria não estavam contaminados, né? Tava tudo certo com eles. E como eu peguei de um outro local, do outro meliponário, as campeiras, elas estão se desenvolvendo bacana, estão trabalhando bacana. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem, vou abrir a caixa para mostrar para vocês como é que tá a minha divisão forçada. Bom, galera, essa é a divisão, conforme eu falei para vocês, eu coloquei numa caixa de uro sul-nordestina, bem maior a interna, né? Se eu não me engano tá com 20 essa interna. O bom aqui que a caixa é uma caixa bem grossa, né? Térmica, boa para as abelhas. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então aqui tá o enxame, é... O enxame que foi usado os discos da outra caixa, tá? Aí, eu voltei a alimentar, elas puxaram todo o alimento aqui. Estão fazendo os potes aqui. Ó, estão fazendo os potes aqui. Eu consegui trazer uma rainha daquela abelha. Aí, a pergunta que eu tô tentando descobrir aqui é o seguinte. Se elas estão usando aquela rainha... Vamos ver como é que tá aqui. Acabei machucando uma abelha ali. A dúvida que eu tenho é se elas estão usando a... Essa rainha que veio ou se elas elegeram uma outra. Esses discos são os discos que estavam mais maduros. É, desculpa, mais verde no caso, né? E os de baixo são os que estavam mais maduros. Eu não vou fuçar mais aqui, vou deixá-las quietinhas. Vou alimentar de novo para ver como ela vai se comportar aqui. Deixa eu colocar aqui a tampa. Bom, galera, é isso. É uma divisão forçada. Ela veio com uma rainha, uma rainha nova. Você via que era uma rainha bem nova. Eu não sei se elas manteram essa rainha aqui no enxame. Ou se elas vão eleger outra. Tô monitorando. Eu não consigo abrir a parte de baixo da caixa ali, né? Porque eu não quero fuçar muito. Eu vi que elas estão trabalhando bastante. Tá uma movimentação legal, uma movimentação bacana. Então, eu não quero estressar muito elas, não. Quero deixá-las quietinhas ali e deixar elas ir fluindo normal. O que eu tô fazendo é alimentação. Bastante alimentação eu tô fazendo. E vamos ver. Tomara que eu consiga recuperar esse enxame aí, galera. Mas tem que cuidar, cara. Eu não cheguei a tempo no dia do fumacê. Tinha passado o fumacê. Eu não sabia que tinha passado. No dia que eu vi eles passando, eles já tinham passado acho que duas vezes antes disso. Então, não tive que fazer muito o que fazer, não. E teve local na região onde eu moro que teve mais aplicações do que na onde que eu moro. Que eu creio que não é nem a questão das abelhas. Das abelhas. Eu acho que teve uma contaminação em flores. Alguma coisa do tipo assim. Beleza, galera? Se inscreve no canal. Um grande abraço a todos e... Fui!